A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética, também conhecida como a pílula do câncer, por pacientes diagnosticados com tumor maligno. Para usar o medicamento é preciso laudo médico que comprove o diagnóstico da doença, além de um termo de consentimento e responsabilidade assinado pelo paciente ou seu representante legal.